É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meta a cara com as que não tem coração Tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei, nem acreditar nesse maldito falso amor Que com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta te vai acertando o que você negou Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Ô moça, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte nos aqui Oh moça, coloca bem devagar Garota, chaba, chate nosi Oh moça, coloca bem devagar Garota, chaba, chate nosi Atura concorrência E vamos aqui do lado, tá em outro patamar A gente manda do motinho É, ser bonzinho não tá prestando mais não Só me tá cara com a fila, tem coração Coração, sentimento tá calejado de tanta decepção Eu aceito, nem acredito nesse maldito falso amor Com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Toda vida me tá recebendo que você go Ô moça, coloca bem devagar Garota, bate a bunda fortinosa aqui Ô moça, coloca bem devagar Garota, bate a bunda fortinosa aqui Ô moça, coloca bem devagar Garota, bate a bunda fortinosa aqui Ô moça, coloca bem devagar Garota, bate a bunda fortinosa aqui Ô moça, coloca bem devagar Garota, bate a bunda fortinosa aqui Tchau, tchau, tchau